Bom, gente, aí eu fui lá, minha nota cadão, tubarão, e não podia deixar de trazer algumas coisinhas. Vou voltar lá, gravar mais pra vocês e comprar algumas coisas que estão faltando, tá? Os preços maravilhosos. Então, aqui, nesse vídeo, eu vou estar mostrando essas comprinhas que eu fiz. Não comprei muita coisa não, mas eu vim mostrar pra vocês. Mas antes de iniciarmos, peço pra você que se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Então, vambora lá. Ah, se você já gosta desse tipo de conteúdo, assista o vídeo até o final. Comprei aqui, ó. Foram três almofadas dessa daqui. Gente, o preço tava ótimo. Tava onze e um pouquinho. Olha só. Ela é toda desenhadinha. Adorei. Tinha todas as cores, tá? Aí, eu peguei dessa cor aqui. Peguei três. Peguei três, ó. Essas aqui eu vou ficar na sala e eu vou voltar pra comprar pra poder colocar lá no quarto. Pra poder estar fazendo uma cama aposta com elas. Adorei. Olha só. Comprei esse aqui, ó. Vou colocar o detergente. Esse aqui, ó. Dispenser. Comprei vermelho. Eu queria o mais clarinho, mas só tinha vermelho. Uma outra cor lá que eu esqueci. Mas aí eu peguei dois. Um vai ficar na cozinha e o outro vai ficar ali na churrasqueira. Comprei dois. De bom, tá? A gente coloca o detergente e a esponjinha fica aqui. Comprei. Esse joguinho aqui de copos. Estava onze e noventa e cinco. Estava com preço bom. Então eu comprei. Pro dia a dia, tá? Vem seis copos. Desse daqui, ó. Esse modelo aqui. Comprei. Vou abrir aqui. Comprei, ó. Duas xícaras, tá? É... Tava precisando e escolhi esses modelos aqui, ó. Na cor clarinha. Olha só. Linda, grande, ó. Tamanho que eu gosto. Comprei duas. Preço aqui. E essa aqui, ó. Mas vou voltar lá pra pegar de outras cores também, tá? Comprei muita coisa não. A gente vai olhando as cores e vai vendo o que a gente precisa e vamos fazer mais mudança aqui. Vou mostrar pra vocês onde eu vou estar utilizando a minha almofada. Essas daqui vão ficar aqui na sala. Ainda faltam as capas, tá? Vou estar vendo aí onde eu vou comprar as capas. Ou vou comprar pela internet ou vou comprar na Tids aqui de Campo Grande, que eu vi as estampas que eu queria. Então, eu comprei três. Olha só. São bem cheinhas. Não são molengo. São bem firmes. Adorei. O copo e a xícara vão ficar na cozinha. O dispenser eu vou mostrar pra vocês onde eu vou colocar. Já vou colocar o detergente e a esponjinha, tá? Vou colocar um na cozinha, como eu já falei, e uma churrasqueira. Então, bora lá. E eu vou mostrar pra vocês também esse kit aqui que eu comprei, tá? Um jogo de pratos. Vou mostrar pra vocês. Esse é o segundo, tá? Eu já comprei um com outra estampa. E agora eu comprei esse. É da Biona. Gente, vamos ver. É uma maravilha. O outro que eu comprei tinha as quatro xícaras, eram pretas. Esse aqui, as xícaras são azuis. E olha só o desenho desses pratos. Pra fazer uma mesa aposta, olha só que lindeza. São pratos fundos, rasos, de sobremesa e a xícara. Aqui são os pratos rasos. A estampa desse jogo aqui é maravilhosa. Esses conjuntos aqui da Biona tem uma estampa mais linda do que a outra. Tá? Olha só, gente, que delicadeza. Tô tirando aqui, faz um pouco de barulho. Mas tá tudo certo. Vem tudo embalado direitinho, ó, com a separação, pra não haver rachadura, tá? Não trincar o prato. Olha só. Todo cuidado. Aqui, ó, são as xícaras. Vem nessa caixinha separadinha. Olha só, perfeitinha. Nessa cor linda e maravilhosa. Ah, uma dica também. Vocês sempre olham assim na caixa que vem o desenho da estampa que está no prato, tá? É o Dona. Essa série aqui, ó. E olha só que lindeza essa xícara. Uma xícara, uma caneca, né? Então, ó, vem quatro xícaras, quatro prato raso, quatro prato fundo e quatro pratos de sobremesa. Olha só que lindeza. Tamanho bom. E adorei. Já vou utilizar aqui na minha casa com bastante alegria, tá? Bom, meus amores, vou finalizando esse vídeo aqui. Eu vim mostrar pra vocês. Eu não poderia deixar de mostrar essa conquista pra vocês, tá? Se inscreve no meu canal, quem não é inscrito. Pra você que já é inscrito, muito obrigado. Deixa o like, ativa o sininho. Beijo, até o próximo vídeo e tchau. Vou deixar vocês aí com mais um pouquinho desse kit maravilhoso. Bom, gente, esse presente pimentão eu também comprei no Carrefour, tá? Comprei aqui no Carrefour de Campo Grande. E olha só, tá carregadinho. Vou estar fazendo uma hortinha e comprei. Vou voltar lá pra comprar mais, tá? Olha só que lindeza. Bom, um dispenser está aqui, ó, perto da churrasqueira, perto do meu pezinho de pimentão, que eu também comprei no Carrefour, que eu também comprei no Carrefour. Olha só, gente, tá lindo. Pimentão vermelho. Aqui o dispense. Bom, finalizando mais esse vídeo, deixe o like, ative o sininho e se inscreva no meu canal. Beijos, até o próximo vídeo e tchau!